Olá pessoal, esse é o seu canal da psicologia. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da solidão sentida durante e após o relacionamento com o narcisista. Gente, o primeiro nível de solidão, eu vou falar de dois, é a solidão pela própria falta de conexão que existe com o narcisista. Porque quando ele dá início ao período de desvalorização, você vai notar, você vai perceber que ele estará cada vez mais frio, cada vez mais distante, cada vez mais ausente, se não fisicamente, mas emocionalmente. Se a interação de vocês é virtual, isso também vai ser perceptível, isso também vai ser notório para você. Então, o primeiro nível de solidão é a sua solidão dentro da relação, pseudo-relação com o narcisista, onde você nunca sentirá que você é visto, onde você nunca se sentirá amado, onde a tua interação com ele terá a profundidade de uma poça d'água. Você sentirá que você é a pessoa muito mais interessada em manter a relação e que o outro está ali só reagindo quando reage aos seus investimentos de afeto. Então, uma relação com o narcisista, ela é uma relação que vai fazer você duvidar de você, não só da sua sanidade mental, mas também ela vai fazer com que você duvide da sua autoestima, ela vai fazer com que você duvide das suas capacidades de amar, de compreender, de ser compreendido. Ele vai levar você a um ponto em que você acredite que você é o problema, porque toda vez que você tentar uma aproximação e você vai notar uma frieza, um distanciamento, um desprezo, você vai ser levado, você vai ser conduzido a acreditar que o problema está em você. Então, cada vez mais você vai se esforçando para manter aquela pessoa do teu lado, cada vez mais você vai desejando qualquer gota, qualquer ponta de afeto vindo daquela pessoa. E quanto mais você se esforça para ter isso, menos resposta ele oferece ao seu investimento, aos seus sacrifícios. E isso vai fazer com que você comece a acreditar que você é o problema, porque você vai sempre se lembrar do quanto que ele te deu de atenção, do quanto que ele te deu de carinho fingido durante o período do pedestal. E aí quando vem esse, quando você começa a sentir, cada célula do seu corpo começa a sentir essa solidão, esse desamparo, essa ausência, esse vazio de sentimento e de afeto da parte dele, você vai desejar desesperadamente voltar para o pedestal. período em que você era a menina dos olhos dele, aparentemente, ele tinha todo o tempo do mundo para conversar com você, para te mandar mensagem, para sair com você, para se divertir com você, ele tinha interesse em saber da sua vida. E pouco a pouco, conforme ele vai retirando gradativamente cada uma dessas coisas que eu citei, da atenção, do afeto, de estar presente, ele vai tirando um por um. E aí a cada um desse que você perde, você se pergunta, por quê? Por que eu estou perdendo? Foi alguma coisa que eu fiz? Foi alguma coisa que eu falei? Foi algo que eu deixei de fazer? E aí você vai desesperadamente tentando se adequar para obter de novo aquela atenção. E nesse momento, o vazio dentro de você já está instaurado e de forma que nunca mais você vai ter o que você teve lá no período do pedestal, a não ser, no futuro, quando ele vier fazer algum tipo de rúvel e tentar te sugar de volta para a relação. Então, esse é o primeiro nível de solidão que você vai sentir dentro de um relacionamento com um narcisista. E o segundo nível, e eu nem sei, eu nem saberia dizer para você qual é o pior dentre os dois, é quando você começa a despertar, você começa a perceber que há algo de errado e você vai buscar apoio em alguém. Você vai relatar a alguém o que você tem sentido, como você tem percebido a relação. Quando chega nesse período, você já não está muito bem de saúde, você já está emocionalmente devastado, você já está percebendo que algo ali está muito errado e aí você vai buscar ajuda. Porém, quando você se dirige a alguém, você começa a compartilhar o que você tem percebido, o que você tem sentido, como tem estado a relação de vocês, você não encontra nenhum tipo de validação. Ao contrário, as pessoas com quem você for falar, elas vão reverter isso para você. Umas vão te julgar, vão ser bem rudes, inclusive, vão dizer que você não tem vergonha na cara, você aceita ser desprezado, como se essa lição de moral rasa fizesse com que você se libertasse do vício que você nem sabe que está instalado em você. Porém, assim, eu te digo, tenha um pouco de paciência com essas pessoas, porque se nem você, que viveu a relação, que está vivendo a relação, sabe direito como você se sente e entende direito essa névoa na qual você está envolvida, então tenha um pouco de paciência, porque pessoas do meio externo que não viveram isso e que não têm conhecimento a respeito, muito dificilmente vão conseguir te amparar, te dar apoio e te dizer aquilo que você precisa ouvir para sair disso. Então, do lado de fora, esse desamparo se perpetua, essa solidão é sentida até com mais força, porque você não tem onde se agarrar. Você vai conversar com as pessoas e aí você fica contando dos problemas que você está sentindo na relação. A pessoa te julga, a pessoa te critica, a pessoa te invalida. Quando não, ela te acusa, ela diz que você é fraco, ela diz que você... Vou falar aqui o português bem claro, diz que você é trouxa, diz que você suporta porque você quer, diz que você não se respeita, aquela coisa, aquela ladainha toda que você já conhece. Então, fica realmente muito difícil você conseguir se erguer se você não encontra, você está num naufrágio, você não encontra nenhum tipo de boia de salvação, você não encontra ninguém que te estenda a mão, você encontra pessoas para te julgar, para te culpar, para te dizer que você é que procurou por isso e que você tolera, que você aceita porque você quer, como se fosse fácil assim. Por isso que eu digo, troque a palavra culpa por responsabilidade, porque com a culpa você não faz nada, você senta e chora, você senta e lamenta. Isso daí não resolve o problema. Agora, a responsabilidade implica em você fazer algo a respeito para mudar a situação. Enfim, então você vai sentir um alto nível de solidão, um alto nível de desamparo, ao ponto de achar que você é louco, ao ponto de você achar que você é exagerado. Você vai conversar com essas pessoas procurando algum tipo de apoio, a pessoa vai começar a dizer que você é uma pessoa chata, que você é uma pessoa insuportável, que você só fala do narcisista, que você está enlouquecendo. Se você for usar essa terminologia, então, se você for falar, então, de transtorno de personalidade narcisista, aí a pessoa não vai achar que você é louca, ela vai ter certeza, porque ela não sabe do que você está falando. Ela não tem ideia do que você está falando. E você realmente vai parecer um louco. Por quê? Porque quando a pessoa descobre que ela está dentro desse sistema de abuso, ela começa a devorar todos os materiais a respeito, ela quer se informar, ela quer pesquisar, ela quer saber. E a gente fica mesmo um pouco obcecado por isso no começo. Então, quando você vai compartilhar as suas descobertas, quando você vai contar para alguém, olha, eu estou começando a entender, é isso que está acontecendo comigo, a pessoa vai olhar para você e ela vai dizer, nossa, você está realmente surtado, o narcisista tinha razão. O narcisista tinha razão, você é uma pessoa louca, você é desequilibrado, o que você está falando? Você só fala de narcisista agora? Você só fala desse transtorno, 24 horas? Ou você só fala dessa pessoa? Tá, você está ruim com ela, por que você não larga, então? Porque as pessoas, de um modo simplório, com má intenção, ou com boa intenção, elas não têm capacidade, vamos dizer, profissional ou empírica de vivência, para te ajudar, para te conduzir por um caminho que vai te levar a uma saída disso. É óbvio que há exceções, há pessoas que tiveram ou que têm a sorte de encontrar apoio na família, de encontrar amigos que realmente têm a intenção de dar um suporte, que se preocupam com ela, mas essa não é a realidade da grande maioria. Então, o resumo da ópera, você está sozinho durante o relacionamento, porque você está se relacionando sozinho, você não está se relacionando com uma outra pessoa, não há reciprocidade, não há profundidade, e quando isso acaba, porque você foi descartado, ou porque você deu fim na relação por conta do sofrimento, ou porque você começou a estudar e está descobrindo o transtorno, você se vê sozinho novamente, porque você não encontra pessoas que entendam sobre o que você está falando. E essas pessoas, às vezes, elas são profissionais da área de saúde mental, teoricamente. Você vai buscar ajuda profissional em psicólogo, terapeuta, em coaching, e eu te digo que essas três categorias, dentro dessas três categorias, existem profissionais narcisistas também, que vão esfacelar a sua mente e quebrar a sua alma pela segunda vez, e com o agravante de que dessa vez você estará pagando para essas pessoas te violentarem emocionalmente. Confie no que eu estou dizendo, existem psicólogos, existem coaches, existem terapeutas narcisistas também, fora aqueles que com excelentes intenções, ótimos profissionais na área, mas que não têm nenhuma experiência nesse campo de narcisismo, e que vão te aconselhar, olhe, perdoe, tente melhorar, tente ajustar o seu comportamento. Será que você também não erra? Porque ele não entende que você lidou com uma pessoa transtornada, e que não tem empatia, e que não tem, tem minimamente, será 0,000 ponto por cento de chance de querer mudar, para não dizer zero, 100% zero. Então, esses profissionais, bem intencionados ou não, narcisistas, ou só pessoas que não tenham o conhecimento adequado e necessário para tratar o transtorno de personalidade narcisista, elas podem ser uma pedra ainda maior no seu caminho. Então, assim, muito cuidado, muito cuidado, até quando você entra num grupo que só fala disso, porque ali existem pessoas infiltradas, não necessariamente com a intenção de buscar cura, ou de oferecer um bálsamo para a sua dor, mas de torturar você mais um pouco. Então, tenha muito, sabe, tenha muita cautela, procure ver com quem você conversa a respeito, para você não passar recibo de louco pela segunda vez, para você não ser desmoralizado mais uma vez e se sentir pior do que você já está se sentindo. Enfim, não tenha responsabilidade com você como o narcisista não teve, tá certo? E assim, eu só te desejo o melhor. A intenção desse canal não é só ficar falando da dor, da dor, da dor, mas te incentivar a buscar cura, porque tem cura, porque tem saída. Não somente eu, mas tem outros profissionais muito capacitados que tratam disso. Então, vá em busca, sabe, não permita que a entrada dessa pessoa na sua vida seja o fim da sua existência. Não, que ela seja passagem. É um período ruim, um período de sofrimento, uma luta que você atravessou ou está atravessando, mas isso é transitório, isso é mutável. Você não está sentenciado a viver isso para sempre. E essa chave, ela está na sua mão. Essa decisão, ela pertence a você, sabe? Se erga, se levante, decida reconstruir a sua vida. Não se entregue. E se você ficou até aqui, muito obrigada pelos seus comentários, obrigada pela sua dedicação ao canal, obrigada pelos seus compartilhamentos, obrigada pela sua inscrição. Um grande beijo e até o próximo vídeo.